Olha só, funcionários de uma empresa de gás de cozinha foram feitos reféns durante um assalto em Campinas. Os criminosos ainda ameaçaram atear fogo nas vítimas. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. As imagens mostram o momento em que as vítimas são obrigadas a entrar no escritório da empresa e deitar no chão. Um dos bandidos vai até o caixa em busca de dinheiro. Os criminosos ainda reviram gavetas e compartimentos. Eles passam vários minutos revistando a empresa. Os homens não encontram uma grande quantia. Irritados, jogam nas vítimas álcool e também o líquido de uns galões que estavam no local e ameaçam atear fogo. Depois de um tempo, desistem e vão embora. Um boletim de ocorrência foi registrado. Foram levados cerca de R$ 1.500, uma caixa de som e quatro celulares. A polícia agora busca pelos bandidos. Por enquanto, ninguém foi preso.